Aê, Brasil! Nós estamos ao vivo! Deixa eu só me enganar e canta uma música pra gente, Carlinho! Como é que tá? Boa noite! Boa noite! Seja muito bem-vinda à live da Rádio Digital Samba. Eu estou muito feliz, me sentindo muito privilegiada em estar te recebendo aqui essa noite. O povo pode achar que não, mas eu sou apaixonada pela questão do compositor, né? A história da música, a história da composição. Eu faço muitas brincadeiras, porque eu pergunto para os compositores, como nasceu essa música? Aí, eles nunca... Alguns contam a verdade, outros não podem contar, e assim a gente vai... É isso. É muito legal. Cada música tem uma história, né? Cada música tem uma história. Tem história pra contar, né? É, a gente tá no salmo há bastante tempo, tem bastante história pra contar. Eu queria que você abrisse a live cantando uma música da sua história. Eu não vou pedir, eu quero que você cante uma música aí pra gente. Vou te deixar na telinha. Nem que seja a primeira, a primeira parte ou a inteira. Chama uma música pra gente, enquanto o pessoal vai entrando na live. Porque eu quero que o pessoal ouça a sua história desde o comecinho. Soltar a voz dela primeiro. Janto Bernini e Carlinho Madureira. Nós fizemos essa música aqui. Fizemos o graveiro agora há pouco tempo. Nós vamos começar a trabalhar ela legal. Amor É a magia do querer É tudo e nada pra dizer A porta aberta da paixão Dos corpos no seu coração Amor É a essência pra viver E quem se entrega por prazer Até esquece da razão Há quem fale Que a felicidade só conhece quem ama Tá provado Que a fidelidade É a frente da cama O amor É feito um cadeado Que guarda o segredo Só conhece a delícia Do amor Quem ama sem medo E a gente Meu Deus Quem diria Vivendo esse amor Agradeço ao nosso destino Que o dia Acordou E quem desafiou Um grande amor Descobreu Caiu Se machucou Pode até querer Me achar Mas já chorou Pode até querer Mas quem ouviu A voz do coração E se cansou Da vida de ilusão Pode entender Me achar Mas já chorou E quem ouviu A voz do coração Escolheu Caiu Se machucou Pode até querer Mas já chorou Mas quem ouviu A voz do coração E se cansou Da vida de ilusão Já viu Que o colher Era assim Ganhou Bagia do Querer Bagia do Querer É sua? É só sua? Você falou no começo Eu não prestei muita atenção Me perdoa Jesus, um bebê Carlinho e Madreira Eita Lasqueira Até acelera Com a samba Ô Carlinhos A sua história Não é De agora É de anos São de anos Eu estava ouvindo Eu estava ouvindo Um pouco de você Porque Eu amo o samba Eu sou apaixonada Pelo samba Pela composição Porém a minha memória É péssima Mas eu estava ouvindo Um pouco da sua história E você é nascido Na penha Certo? Você nasceu na penha? Nasci na penha E fui criado em Madureira E era vizinho? Do seu Manacéia Caraca Caraca Como era ser vizinho? Nossa senhora Haja coração Era muito legal Porque Toda semana Tinha rosas de samba Na casa do seu Manacéia Maria Zeca Bete Arlindo Aquela galera toda Depois eu vinha Conviver com eles Nem Nem Tinha a mínima noção E eu ficava do muro Pescoçando E era carro Chegava e descia Os artistas Ficavam Aquela Aquela adrenalina Aí eu falava Um dia Você ia assim também E o coração Já acelerava Né? É Aí um belo dia Eu comecei Na música Tocando trompete Comecei a tocar trompete E eu tava lá No meu quintal Pobo, pobo, pobo Pobo, pobo, pobo Rapaz Minha mãe tacando tijolo E me Para Para com esse negócio Aí E aí Seu Manacéia Botou a cabeça no muro E falou Carlinho Não desiste não Você vai chegar lá Tá vendo? Ó que coisa mais linda Foi abençoado esse dia Foi Que legal A sua primeira composição Foi com quantos anos? Você lembra? É, a gente A gente quando era criança Já tinha mania De ficar fazendo paródia Com as músicas dos outros Fazia paródia Que começa assim mesmo Eu ouço vários Compositores Falando sobre isso mesmo Paródia com a música dos outros Eu tenho como De 11 anos 13 anos Eu já Fazia paródia Com a música dos outros Eu e meus primos Em cima do telhado Que massa E o primeiro instrumento Então foi o trompete Foi, foi o trompete Eu sou trompetista E a composição? Nasceu como? Então No trompete Eu comecei a estudar violão Comecei a tocar violão Depois do violão Eu fui pra guitarra Virei guitarrista Toquei numa banda de rock É, tu tocou numa banda de rock Em Minas Gerais Não é isso? Em Minas Gerais, rapaz Foi até na televisão Atrás de você Conta essa história aí pra gente É, eu tava lá em Minas Gerais Tocando com a banda de rock Era o guitarrista da banda E aí eu Tava no hotel E vi na televisão O Wilton Franco O Povo na TV Aí eu tô bem passando assim Olhei minha mãe na televisão Falei, gente, isso é minha mãe Com uma foto minha Dizendo, olha Quem viu essa criança aqui Eu tinha 11 anos Pra 12 Quem viu essa criança aqui Por favor, telefona Gente A pessoa com 11 anos já tava Lá em Minas Gerais Tocando Eu tinha 11, 12 anos por aí E tu foi sozinho Chegou? É, eu fui pra banda Banda passou Falei, vou junto Vambora Caraca Meu Deus do céu Aí eu olhei e falei Poxa Aí liga pra cá Pra casa Pedindo aqui o telefone Oi mãe Onde é que você tá? Falei, tem Minas Gerais Tá fazendo o que aí? Falei, eu tô Tocando com a banda aqui De rock E aí Os antigos Tinha aquele marido Falar Vou cuspir aqui Se secar Tu já viu Minha mãe falou Vou cuspir aqui Se secar Vou acabar contigo Aí tu falou Deixa eu ir embora Senão o bicho vai pegar Minha mãe acaba mesmo Comigo Então Aí fui embora Pra casa Que massa Brasil A música tem muito Dessas coisas Essas loucuras Que a gente faz A música é uma viagem Uma história Cada momento tem uma história Ela nos proporciona Vários momentos Lindos Às vezes momentos tristes Mas Faz parte da história É muito louco isso Eu Eu sou suspeita em falar Eu sou apaixonada Por música Mas minha paixão maior É o samba E Não imaginava Aí Aí tipo assim Só que eu sempre ouvia o samba E aí eu falava Eu casei com o sambista Vai fazer 11 anos E quando ele me conheceu Eu curti os pagodes E tal E aí tipo Eu ouvi as músicas Eu curti os sambas Porque assim O samba vem lá Da minha avó Que ela tem os LP Nos discos até hoje Tipo Ouvia muito samba Então eu falava Ah essa música é de tal pessoa Ele Não negativo Essa pessoa é o cantor Essa música é de tal pessoa Caramba meu Aí eu comecei a me interessar Pelo compositor E me apaixonei por isso Então Aí tipo assim O universo Vai trazendo pra gente As coisas vão acontecendo De uma forma tão especial Eu fico tão feliz Tipo Conheci o Pedrinho da Flor Que eu cresci ouvindo E nem sabia Tanto a música dele E nem sabia Que era dele A composição Igual O Tia Tá escrito Cara E essa música Tá escrito Ela é tão especial Por quê? Porque Ela faz parte Da história de vida De muita gente Muita gente É emocionante Música Que É Emociona 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 Porque São sonhos Que as pessoas Realizam É Deus que aponta A estrela Que tem que brilhar Eu queria que você Contasse um pouquinho A história dessa música Pra gente Então Essa música Ela nasceu assim Um dos nossos Passeiros Gilson Berni Ele perdeu o filho E Tava Pra baixo Bem caidão E eu também Tava passando Um momento Muito difícil Muito difícil Na minha vida E aí ele falou Tá fazendo o quê? Vem aqui pra casa É legal Vamos fazer um negócio Aqui Um samba aqui Falei Pô Tem um samba aqui Que eu acho ele legal Mas a letra Era totalmente Diferente Era uma música Pra baixo Era uma tristeza pura Era uma história Assim Meio down E ele falou Não A melodia Tá legal pra caramba Vamos mexer nessa letra aí Pô Você tá entrando Na ligação Bora E aí Nós começamos A metida Na letra da música Vamos ligar pro chão Vamos ligar pro chão Vamos ligar pro chão Vamos ligar pro chão Tá ótimo Tem uma parada Que vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá E aí Nasceu Tá escrito Tá escrito Tem me dado Muita alegria Muita alegria Ela já Superou Todas as barreiras Já foi Tuba de copas Do mundo Já foi Tuba de várias Coisas Foi tema De uma novela Também, né? Foi tema Ela primeiro Participou da novela É... O comendador Lá do bloco Não é mesmo? A dona do pedaço? Primeiro foi na novela Império Primeiro foi Império É, ela era de um personagem Mas ela ficou Aí ali Minha quietinha Depois ela veio Na dona do pedaço Juliana Paz Que tentou É, eu lembro Essa eu lembro Foi muito show E qual é a emoção E qual é a emoção do compositor Ver a música chegando tão longe Atingindo tantos corações E fora isso Na Globo Porque É o sonho de muita gente Chegar só um pouquinho Só de tocar o coração da galera Já é grandioso, né? Na verdade O nosso pagamento maior é isso, né? Grande é consequência O pagamento que o compositor É ver a obra dele Alcançando lugares Alcançando pessoas Levando mensagens Para as pessoas, né? Uma mensagem positiva Eu costumo dizer Que essa música Veio do alto Veio de Deus mesmo Ela não é uma música qualquer Era uma música inspirada Que Deus mandou para a gente Naquele momento Que nós estávamos precisando Você tem um exemplo? Eu fui fazer um show No Rodovi No Ferroviário Clube de Ferroviários Aí em São Paulo Quase Chegando em São Paulo, né? E Foi muito legal O show foi bom pra caramba Muito legal Mandar até um abraço Para todo mundo Do lado do Ferroviário E aí Quando eu fui para o Camarim Me trouxeram um rapaz Numa cadeira de rodas E Ele pediu Eu posso te dar um abraço? Falei Pode Aí me abraçou Chorando muito Chorando muito E eu não entendendo O que estava acontecendo E Ele Chorou, chorou, chorou Chorou, chorou Chorou uns cinco minutos Chorando Me abraçando Me abraçando E Ele falou Olha Eu Não nasci nessa cadeira Mas eu me acidentei E vim parar nessa cadeira Eu não aceitava Eu estava com a revolver Engatilhado na boca já Caramba Para tirar a minha vida E a tua música Eu estou pôr no rádio Do lado Meu Deus Aí eu me desisti De fazer aquilo Tirei a arma E comecei a cantar a tua música Aí chorava eu Chorava ele Abraçado Ficamos mais cinco minutos Chorando os dois Foi uma lição De vida muito grande Um presente Que essa música Me dá todo dia Ela só não tocou ainda na lua Acho que falta tocar na lua Eu acho que deve ter tocado também Viu? Não duvido nada E Deus achou nota danosa Aí vou botar lá E fazer um Oba A música aí Eles levaram a JBL E colocaram lá Para tocar Essa música é espetacular Essa música é Meu, que lindo Você tem noção? Isso que essa pessoa Conseguiu chegar até você Para contar Imagine O tanto que isso Não foi só uma Foram várias pessoas Que passaram momentos desses E que relataram que A música Realmente desviou eles Desse caminho Então isso não tem preço Isso aí não tem pagamento Não tem É a melhor parte A moça tocou na copa E sabe? As coisas mais incríveis É o tamanho Ela não sai das paradas Esquece Ela tem quantos anos? Um pouco mais de 12 anos? Não Ela foi gravada a primeira vez Em 2007 Que é uma 2007 2007 para 10, 3 Para 20, 13 Com 2, 25 anos Caraca Isso tudo Você acredita? Você viu? Nunca tinha parado Para fazer contas Não E ela Se você entrar nos stories Aí Do Instagram Na segunda-feira Segunda-feira Você vê como ela é Inspiração até hoje Nas segundas-feiras Você stalkear os stories Das pessoas Pelo menos uns 3 Você ouve ela lá A foto da galera No trabalhar E tem Pelo menos 3, 4, 5 stories Tem ela lá Então a música aqui Essa vai para sempre Não é aquela que veio só para Para passar ali Virou modinho E foi embora Essa fica Essa fica Essa ficou Tem uma mensagem Ela tem que passar Alguma coisa Tem música de época Que vem E vai embora Tem música Chega e fica Graças a Deus Marlinhos Tem bastante gente Aqui te assistindo Regiane Guerra Negro Bira Negro Bira É um grande compositor Aqui de São Paulo Faz umas músicas lindas Também Jorge Florencio Compositor Também Aldo Gedeão A voz do compositor Ele tem Um projeto Aqui em São Paulo Lá na Zona Leste Que fica no Alaje E aí ele leva O compositor lá E faz Uma gravação Vai para o canal dele É lindo Cada dia Bombando mais Mike Alex Oliveira Comunidade Jardim das Flores Legal Um abração a todos aí Fábio Macedo O Mike você conhece? Mike André Tavares? Ele falou Você é meu irmãozão Marci Briones É isso aí Carlinhos Fico tão feliz Em poder estar falando contigo Hoje Que eu chego nem a acreditar Que eu estou falando Com os compositores Dessa Dessa e outras obras Tu me mandou um print Hoje E aí eu fui lá Pesquisar No Facebook E buscar Pelo nome do cara Que postou E eu assisti O vídeo de 14 minutos Era da escola de samba E tu lá Império Serrano Império Serrano Tu lá novinho Novinho Cheio de cabelo Na cabeça E samba Enredo top Canta aí pra gente Um pouquinho dele Porque a letra É pesada Brasil A Luís do Machado A Luís do Cruz Deixa eu ver se Pra não cometer A justiça Vem da parceria não O povo diz amém É porque tem O ter de luz a iluminar O moderno Dom Pixote Com mente forte Vem nos guiar O filho do medo De esperança Não foge a luta Vem lutar Vem lutar Então Verás o dia O cidadão E a real Cidadania Quero ter a minha terra Quero ter a minha terra Oh Meu pedaço De chão Meu pinhão Isso nunca foi segredo Quem é pobre Tá com fome Quem é rico Tá com medo Eu quero sim Quero ter a minha terra Oh Meu pedaço De chão Meu pinhão Isso nunca foi segredo Quem é pobre Tá com fome Quem é rico Tá com medo Eu falei Vou dizer Quem tem muito Quer ter mais Tanto faz se estragar Joga no lixo Tem mojica Senhor 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 Despertai a consciência É preciso igualdade O ser humano Tem que ter Dignidade Morte Sem vida Trechecina Pra gente Chega de viver Assim Olha a receita Junto Um sorriso Meu Um abraço Teu Vamos temperar Uma porção De fé Sei que vai Dar fé Não vai Desandar Amar-se O que é ruim Se amar sem fim Vai se libertar Se ir para um fraco Cheio de amor Pro Brasil se alimentar Eu me embalei pra te embalar Eu me embalei pra te embalar No balanço de balanço Vem da folia Vem, vem, vem Chega uma hora de me dar E o meu império Vem cobrar Democracia Eu me embalei pra te embalar A música é muito show Brasil Que top Já deu uma taxa aí sandana Pena que eu não sei Legal pra caramba Eu agradeço O Brasil do Império Meu amigo A Luiz Machado O Arlindo O Arlindo Sempre foi um cara Muito generoso Eu tinha felicidade De Eu tenho a felicidade De conviver E ser amigo Dessa galera toda A galera do bem A galera boa Que faz bons sambas Então eu aprendi Com quem era bamba É, Brasil Ó, esse FP aqui Júnior disse Que tá assistindo Lá do telão Com a galera do Mengão Ele colocou o telão Pra assistir a live Olha que top Que felicidade Mengão Tu é flamenguista Brasil Já nasci com a bandeira Do Flamengo Na fralda Quem mais aqui Mandou um salve A você O Mike disse Que ele tá assistindo Ixi, esqueci Escreve aí Mike De novo Fala pra gente Se o som tá bom aí Se vocês quiserem mandar Perguntas Podem dar E eu queria te falar Um trem Brasil É Eu lembro Que você falou Alguma coisa Sobre o seu tio Tocar cavaquinho Foi um pouco De inspiração Era tio, né? Que tocava O cavaquinho Solava aí Rapaz Tocar o brasileiro Já é isso Meu tio Noronha Era o top Do top Era o meu Meu grande ídolo Ele tocava sax Sabe aquele que toca muito? Muito Era ele E ele solava o brasileirinho Aquilo Numa velocidade Incrível E eu era Apaixonado Pelo meu tio Noronha Eu falei Tio, eu quero tocar Cavaquinho também Você quer? Aí o tio lá Pegou um livro Dessa grossura Assim Tá Tio, não quero isso aí não Não Se eu soubesse tudo aí Eu te dou um cavalo Eu vou Pago ele Rapaz Eu vou tocar na faca Depois de muito tempo A minha tia era muito fera Eu era fãzão dele Meu, então ele foi Uma das suas maiores inspirações Foi Meu tio Semana séria As pessoas que Me inspiraram Quando eu era muito criança Muito criança Meu, que top Eu fico Ai, eu nem sei te explicar O É que Só quem sente mesmo Eu Eu Já 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 A Paulinha da Viola Clara Yo E a música Você lembra a primeira música que você conseguiu cantar e tocar assim E uma das músicas que você mais gosta de cantar? Não Não lembro, não Cantar, eu gosto de cantar Muita música boa, né? Samba bom Canta um samba bom aí que tu gosta pra nós De algum ídolo seu Que não seja sua, de algum ídolo seu É difícil, eu sei que tem vários Eu sei que você não quer apontar um só Eu tenho Tem vários amigos que São referências pra mim Como Aluísio Machado Pedrinho da Flor Pedrinho é meu amigo, meu parceiro de músicas E Inúmeras músicas É uma referência pra mim, né? Pedrinho, Aluísio Arlindo, Arlindo Arlindo é É a Ferrari Do samba, né? Então Tu também, né? Que tu não gosta Tu é mais quietinho Tu gosta de calar Na sua Eu não gosto de sair muito de casa, não Eu não gosto muito de sair de casa, não O Xande fala Ele fica dentro de casa Tem que botar a cara na rua Eu vejo uma desenha por aí Mas só no status dos outros Você já é mais quietinho Na sua Não gosta tanto de aparecer Mas Brasil Estou sabendo que já tem show marcado E o negócio vai pegar fogo E tu vai ter que começar a se acostumar A sair, aparecer E botar a cara no sol É, vai ter que botar a cara De novo, né? Porque eu já botei a cara antes É Mas agora vai, Brasil Agora vai mais ainda Do que já foi É Dessa vez a gente está com outra mentalidade Outros pensamentos Então é tudo diferente E a gente está retornando a Rio Se Deus quiser Para mostrar um trabalho legal São Paulo, Rio São Paulo Rio, Rio, São Paulo Estou tentando coisa boa aí Brasil E essa música nova aí Que tu fez um clipe top Clipe bonito Lá cantando Com o coração Que ser músico Não é só tocar o instrumento Cantar, né? É tocar com a alma Cantar com o coração E nessa música nova aí Que tu lançou Sou Preto Sim, né? É isso o nome? É a música Preto Sim Preto Sim Essa música Deixa eu falar um pouquinho Dessa música A música veio assim É A gente fica Nosso Brasilzão É uma coisa mais maravilhosa Nesse Falamos em países, né? E nós também temos defeitos Com vários países Que tem seus defeitos E a nossa justiça Ela é injusta Então eu Assisti Jornais Várias pessoas sendo presas Porque Alguém apontou Na rede social Ah, fulano me assaltou Apontou A polícia vai lá e prende E não tem que ser assim, né? E a gente E às vezes Às vezes O cara que foi assaltado Ele nem viu A cara do Não viu Não tem que A fisionomia do rosto Da pessoa E E bota um inocente Claro que Tem muito cara Que A pronta Mas Essa música Ela reflete também Na mensagem Eu entendi muito A mensagem dela Na questão Nessa questão, né? Do preconceito Da galera Que Eu Teve uma Reportagem Que eu vi Esses dias Que o menino Ficou preso Sei lá Sete anos Super inocente Depois o advogado Provou que ele é inocente E tinha todo Tinha todas as provas Que ele estava trabalhando No horário e tal Só porque a pessoa Disse que era ele A pessoa nem lembrava Direito pelo jeito Porque não era ele E foi provado Com tudo A família já estava Tentando provar anos Agora imagine O cara perdeu Sete anos preso Por causa de uma De um preconceito E de Isso acontece muito A gente pode imaginar Que não Mas acontece bastante Isso aí é bem comum A sua inspiração Surgiu disso? Sim Eu vendo Televisão Justiça Reconhece Que fulano Não era A pessoa Que tinha assaltado A gente vai lá ver Preto Na outra semana Fulano foi preso Justamente Justiça Tenta A polícia A família Tenta soltar Tirar do presídio Aí nós vamos olhar Preto Gente Só vai preto Preso E umas quatro vezes Eu falei Não, tem que fazer Alguma coisa Não pode ficar assim E aí vem a inspiração Da preto sim E eu vou pedir Para você cantar Ela para a gente Ao vivo E no final Eu vou botar Um clique Para o pessoal assistir Que não vai ser agora Mas eu queria Que você cantasse Ela ao vivo Para a gente Canta Vou tentar Galera No curso fica A gente não Vai ficar facinho Preto sim Tenho orgulho Dessa cor Tanto é amor Presta a gente Ser feliz Preto sim A herança É divina Salve, salve A melanina Eu sou preto E estou a raiz Na mulher De ser Que sou eu O que 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 Não Queira Me Subir Este mar Sem saber Quem Eu sou Não Me faça Sorrir Para você Entre os dentes Não é legal Ser tratado Assim Quando É um Preconceito E não Queira Jogar Para mim Os seus Defeitos A intolerância Vem Da Incontentência De chegar É crime Discriminar O rei da bola É preto O zumbi É preto E se Jesus For preto Quem é que tem direito De atacar Nelson Mandela É preto Luther King É preto Somos Todos Pretos Então Me diz Pra que Discriminar Pra que Discriminar Não Me Venha Dizer Que Sou Eu O Culpado Dessa Dor E Você Sem Querer Nascer No Seu Interior E Não Queira Me Subestimar Sem Saber Quem Eu Sou Não Me Faça Sorrir Para você Entre os dentes Não É É Eu Me Abra Cabo Assim Contando Preconceito E Não É Jogar Para mim Os Seus Defeitos A Intolerância Vem Da Incompetência De Chegar É Crime Discriminar O Rei da Boa É Preto E Zumbi É Preto E Se Jesus For Preto Quem É Que Tem Direito De Atacar Nelson São Mantelho É Preto No Tequim É Preto Somos Todos Pretos Então Me Diz Pra Que Discriminar Salve Salve Zumbi Alcino Armado Salve Arlindo Cruz Jorge Aragão Nelso Sargento Nelson Rufino Salve Seu Jorge Martins Vira Partilária Salve Dono E Bolivar Abílio Martins Salve Samba Alcino E Eita Lasquei Rapaz Não tá muito Boa Não Tá Meia Dezoito Vessores Brasil Tu Disse Tu Falou Vou ver se eu consigo Arrebentou Aí Arrebentou Dá De novo A energia A energia Ó Que legal A energia Transmite As pessoas Vão chegando E essa Vida É legal Você é doido Sassá Massa Tá na live Negro Vira Sassá Meu parceiro Sassá Seu parceiro Sassá mesmo Salve O Samba Ele falou Jorge Florencio Escreveu Aqui Quem já sofreu Na pele Preconceito Sabe o valor De um grito Maravilhoso Obrigado Carlinhos Madureira Vamos lá Quem mais Carlinhos Mas olha só Até forró Ele já faz Gente Tá vendo Isso é compositor Brasil Sem pressão Tem forró Tem forró Tem forró Tem forró Tem forró Tem forrózinho É o O que é legal Remelejo De Diário Guerra Gravou a música É cadê Tem que chegar Pra cá Oi Oi A gente brincando A gente brincando Eu tava Eu tava vindo de São Paulo Eu liguei pra ele Vamos fazer uma música Com o Remelejo Aí ele Ah, tudo bem Não, eu no táxi E ele na banheira Eu tava na banheira Tomando banho Eita Pois é Aí surgiu Remelejo Na banheira Calma aí Vocês fizeram Naquele mesmo momento? Foi Na hora assim Papum Papum Caraca Brasil E aí Se tu tá escondendo ouro E eu tô sabendo Que já tá nascendo Música nova Essa vai ser babado Toda hora aparece É só parar com ele um pouquinho Que surge alguma coisa Ô rei Daqui a pouco Você vai Eu não sei Eu não sei se Tá na ponta da língua aí Se vocês ensaiaram Eu acho que não Mas Depois Deixa Não, aqui não tá Não, mas tá na língua Na ponta da língua Eu começo aqui Aí ele vai Eu me preparo Eu me perfumo Com você Tô querendo receber O cheiro de me arrepiar A nossa cama Delirando de prazer A noite inteira Balançando sem parar A gente vira o olho Nesse remeleço No ralo e rola Mexe, mexe De endoidar Tô invocada Louca e apaixonada Eu tô bolada E o bicho vai pegar Vem, bebê Eu senti um ralo e lixo Segura o cacho Pra não se apaixonar Meu coração tá Embrazar Com você Eu te prometo Que o bicho vai pegar Vem, vem, bebê Eu senti o meu remeleço Segura o cacho Pra não se apaixonar Meu coração tá Embrazar Com você Eu te prometo Que o bicho vai pegar Com o meu remeleço O anjozinho Catuava Te prepara Pra pegar Da noite Vai ser de lascar Não preparar Nada Já está pronto O chandão Está na conta Pra gente Poder se amar Chega junto Vem correndo Sem demora Se a prática É agora Pra gente Sem prelaçar Bate pra cima Vem correndo Vem com tudo Quero ver Seu cumprimento Quando a gente Entenda Se parou Vem, bebê Eu senti o meu remeleço Segura o cacho Pra não se apaixonar Meu coração tá Embrazar Com você Eu te prometo Que o bicho vai pegar Vem, vem, bebê Eu senti o meu remeleço Segura o cacho Para não se apaixonar Meu coração tá Embrazar tudo Eu te prometo Que o bicho vai pegar Bebê Te prepara O bicho vai pegar Correndo Ao vivo Quem sabe Faz ao vivo Mais com ela Ai, ai Vou deixar Minha amiga De várias músicas A gente tá fazendo Música direta aí É, eu que produzi Preto sim É O clipe Assim, foi bem bacana Foi um dia maravilhoso 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 Eu peguei ele em casa Às cinco e meia da manhã Fez eu acordar cedo É É É o terror dos compositores Isso aí Isso foi bem bacana Foi um dia No fundo Foi criança De sol Igual o Aldo Gedeão Ele grava Tipo assim Ele é A gravação dele é sensacional Só que ele começa a gravação Como a gravação é feita lá na comunidade Passa o carro do ovo Passa o carro de tudo quanto é coisa lá Então a gravação A gente pede pra galera chegar cedo E no domingo Imagina É, tem que ser Ai, ai Tem, tem Um compositor aí Que falou Pô, Thalita Ai, tu tá brincando comigo Tu quer que eu acorde Oito horas da manhã Vou cantar meia noite Porra, não sei o que Ai, depois eu chego E ainda vou compor E bora lá Viriria Dei risada Ó, gente Eu só vim dar um alô aqui Vou deixar o Carlinho aqui com vocês, tá? Peraí Passa suas redes sociais pra galera A galera gostou demais de você Ah, é Gente Já é viralizada no TikTok Quantas pessoas no TikTok? Ah lá 205K 205K A graça é 63K E no E já tem Vários inscritos no YouTube Daqui três dias Nós vamos chegar a 10 mil Seguidores, né? Inscritos no YouTube Conto com vocês Brasil aí Já vão lá e se inscrevam Gente E é Carlinhos Madreiro Oficial também Ela acorda Ligada no 320 Esses dias eu entrei na live dela Bem cedinho Eu não tinha nem levantado da cama E ela me chamou Sem querer eu apertei aceitar Eu tava lá na cama Falei Ah, deixa eu sair Mas é isso Hoje acabou, né? Que eu fiz uma live Maravilha Graças Qual que é o número, Rê? Qual que é o número de contato pra show do Carlinhos? De contato Vai ser o quê? Acho que tá sendo no meu, né? É É 21-99774-1046 Tá bom 21, né? 021, certo? É 21-99774-1046 Aí vocês depois me chamem aqui Que eu vou mandar o portfólio dele Que ela já me mandou Completar-se pra saber de tudo Robert Giolo na live É um compositor aqui de Sampa Cavaquimista E pra vocês aqui, gente Tchau, Rê Obrigada A gente vai fazer uma live Nós duas, viu, querida? Se prepare Tô preparada O Carlinhos aqui Cíntia tá aqui Robert Giolo aqui Cíntia é nossa amiga Tá lá na Itália Um beijo, Cíntia Marcos Santos Meu, tá aqui Carlinhos, canta mais uma A gente tá tão legal Esse clima de música Vamos cantar Tá escrito Isso, Brasil Canta tá escrito Que a música Que fez tanta história Tá fazendo história Na vida de muita gente Muita gente Quem cultivar semente do amor Segue em frente Não se apavora Que na vida Encontra de sabor Vai saber Esperar a sua hora Quem cultivar semente Do amor Segue em frente Não se apavora Que na vida Encontra de sabor Vai saber esperar a sua hora Às vezes a felicidade Demora a chegar Aí é que a gente Não pode deixar de sonhar Rebeza não pode dar no outro Não pode correr Ninguém vai poder atrasar Rebeza vai vencer O dia do sol Mas o tempo pode fechar Chuva também Não pode deixar de sonhar Não pode deixar de sonhar Não pode deixar de sonhar Se for a gente Não pode deixar de sonhar É Deus que é o meu destino 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 Música 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 Eita lasqueira Ô Rê, pega água pra ele aí Que ele precisa beber ou cerveja Tu bebe, Carlinhos? Bebe não, Eduardo Bebe não? Gente, ultimamente os compositores E os meus amores Eu tô comendo a cara Mentira Eu tomo meu chazinho Meu chazinho Às vezes não há cervejinha Às vezes não, mentira, sempre Ó, Cíntia Cristina de Bolsa Falou parabéns Tem cerveja aí? Quem? Tem cerveja aí dentro? Tem o meu chá Sabe o que é o meu chá? Vodka Vodka energética e um gelinho de coco Então, eu já bebi muito Bebi muito Fiz tudo Eu fiz quase tudo na vida Bebi Hoje eu sou um sambista De Jesus Cristo É diferente É, vamos cantar O que é o Pai e a Alça? É, sou eu, José Se converteu, é Há 25 anos atrás Logo depois daquela foto ali Do Império Serrano Foi onde eu Me converti a Jesus E tu fez algum Algum samba? Algum hino? Evangelho? Sim Sim, sim Se tu quiser quebrar Tô com vontade Vai contar no ritmo Que eu tô nociando Pai As nossas músicas Todas elas Elas levam Olha eu aqui de novo As nossas músicas Elas sempre tem que levar Uma mensagem, né? E essas mensagens Geralmente é inspirada Por Deus, né? Pra ajudar outras pessoas É verdade, Brasil Muito real É Tem uma música Confia no Pai Gravada por essa moça Que tá aqui Que é um maior sucesso Confia no Pai Gilson Raiz da Flor Da Flor Da Flor Da Flor E Carlinhos Madureira Carlinhos Madureira Sou eu A vontade de vencer Botando coro pra comer Faço parte desse povo Sou eu Não desisto de lutar É preciso acreditar Olha eu Olha eu aí de novo Essa gente da gente Que é surpreendente Que é sempre valente Que pensa pra frente Que me faz sonhar Pois que vai lá por nós Traz resistência Traz consciência E a certidade pode voar A fé Vai me acompanhar Em todo som que eu fizer Quer ser vitorioso A fé Vai me acompanhar Que é surpreendente Que é surpreendente Isso é coisa do amor Venciador Seja o que for Abre o caminho E faz caminhar Essa gente da gente Viva e contente Botando a semente Que a nossa vitória Está na chegada Não dá pra chegar Sou eu A vontade de vencer Botando coro pra comer Faço parte desse povo Sou eu Não desisto de lutar É preciso acreditar Olha eu Aqui no povo Que é surpreendente Que é sempre valente Que pensa pra frente Que me faz sonhar Pois que vai lá por nós Traz resistência Traz consciência E a certidade pode continuar Com orelha lhe batalha A fé Vai me acompanhar Em todo som que eu fizer É ser vitorioso Tem a fé no Pai Ele é poderoso Isso é coisa do amor Venciador Seja o que for Abre o caminho E faz caminhar Essa gente da gente Que vive contente Botando a semente Que a nossa vitória Pra chegar A gente nunca deve desistir Dos nossos sonhos E nem deixar de lutar Confia no Pai Brasil! Eu quero ver esse show Ao vivo de perto Vocês estão É uma conexão da hora O Rê Essa música É daquele clipe bonito Que a Rê fez na praia Bom bom esse clipe Aqui em São Paulo Isso, muito bom É isso Brasil A música segue Mandando Tocando o coração Das pessoas Às vezes A gente acorda triste E tal Aí chega a música Aquela música E faz toda a diferença No dia, né? Sabe uma música sua Que eu ouvi Há um tempo atrás E que eu nem sabia Que era sua Quer dizer Eu sabia que era sua Porque eu ouvi Que você que cantou Mas, tipo assim Só agora A ficha É Eu acho que é amor Vem amor Eu não sei Se o nome dela Gravei Vem amor Gostei também É sua, ela? Não, não faltou Não, não faltou Mauro Júnior Do Revelação Com o Bruno Soto Legal também Tu cantou Com maestria Ficou da hora Ela Ficou, né? Foi um clipe legal também Porque Eu fui lá Na praia de Caraíba O cenário É muito bonito É uma música que eu gravei agora Ela fala As pessoas que Escolham o caminho errado, né? Desviam o caminho Do caminho errado Chama-se Liberdade não tem preço Liberdade não tem preço Essas são os seus próximos lançamentos? Seu próximo lançamento? Eu vou fazer ela aqui, pode? Por favor Por favor É Carlinhos Madureira Gilson Bernini Xande de Pilares É Só tem Só tem parceiro Pesado, né? Salve, Negro Júlio Seja bem-vindo A nossa live Silvia Vânia Costa Tá bom Tô aqui a galera Te assistindo, viu? Um abraço A todo mundo aí Beijão a todo mundo Vambora cantar samba A galera que tá na tranca aí, ó Vamos mudar o caminho, pai Quem falou que não dá pra fazer diferente? Dá sim Ó Liberdade não tem preço Só de imaginar Dói no coração Naquele lugar Vive a solidão Razão pra chorar e se ligar Que tanta coisa é ilusão Ali se apresenta lição Triste mundo, cão Sofrimento e dor E perde a noção Só sabe quem passou Adetece, amanhece Mas parece Que o tempo até parou Vem da família Força quem vai suportar Fala pra mim Acalando pra ajudar Clareando o sol da esperança Brilha em forma de amor Cada momento Traga a imaginação Mudar o nome Seguir em outra direção Resta aí Esperar cicatrizar Porque a vida já marcou Que a saudade mora E quem bate de frente Com a realidade Na curva do tempo Acaba aprendendo Que a vida é lá fora E mais eu nem vou galar Que a saudade mora Não há preço que paga Liberdade Só de felicidade É ir embora Paraca, Brasil Já tá lavado isso aí? Tô com uma rinite atacada Muito ruim, gente Desculpa aí Tô junto, querido Tô junto Tô com o pigarro danado Aqui, aqui A voz tá falhando Ah, para, Brasil Você acha que estão Reparando na tua voz Falhando com essas letras aí Aham É, eu fui preso Eu fui preso Saber que tem uma história legal Eu fui preso Por pensão alimentícia Tá, gente? Não fiz nada de errado Não acredito, Carlinhos Ah, isso não é nada de errado Isso é errado também, Brasil Não, mas às vezes a pessoa não tem, né, cara? Eu não tinha É diferente Tudo bem E aí Fiquei revoltado pra caramba E aí quando eu saí Boladão com o Gilson Boladão com o Gilson Boladão com o Gilson Conversando com o Gilson Bernini Boladão Falei, vem cá pra cá Vamos fazer um samba Vamos usar esse momento Que você passou Pra virar samba E aí fizemos Caraca E essa vocês vão gravar? Já tá gravada? Conta aí Já tá gravada Vou fazer o clip dela agora Já tá gravada Vamos fazer o clip maneiro Deixa eu ver aqui Eu vou filmar dentro do presídio Eita É porque eu quero participar Rê Nossa amiga Rê Vamos com a gente Filma lá dentro Fazer a Partiu A comertura do clip Com certeza Com muito amor e carinho Deixa eu te fazer uma pergunta Não tem preço Essa música Ela é muito, muito forte Ela já tá nas plataformas Ainda não, né? Você vai gravar primeiro o clip Não Acabei de gravar agora Ela acabou de sair do estúdio E está vendo a data aí Pra começar a fazer o clipe dela Eita, Brasil Já pode tocar na digital samba Se puder já manda pra gente Que já vou botar no ar Pro pessoal já decorar Pra quando sair o clipe Tá todo mundo cantando Porque eu gosto assim Eu vou conversar aqui Com o pessoal da Que tá fazendo essa produção bonita aí E vamos ver se a gente Tá Se pode, se não pode É difícil compor com você? Você abre espaço Pra novos propositores? Claro, claro Não tem esse negócio não Você só compõe com o Jason Bergui? Não compõe que o Kenny tá chegando também Não Pra mim é um prazer Você é muito grande Com várias pessoas Que legal, Brasil Ai Essas horas eu queria saber escrever Eu tenho uma música só Eu tenho De repente Eu fiquei revoltada com um negócio aí Aí eu fui lá e escrevi um temzinho ali Aí dois compositores me ajudaram Aí ficou aí Depois eu falo pra gente mostrar aí Mas é bom saber que se abre portas Não vai ser pra mim Vai ser pra outros compositores que estão assistindo Mas fico feliz E tem mais coisa Tem que fazer também Tem que fazer também Tem que fazer não Fora essa Tem mais outra novidade Não tem? Tu tá gravando mais uma? Ou é só essa? Não, não Vou gravar agora Gravei Liberdade Não tem preço Eu gravei Liberdade Não tem preço Gravei mais Tem preço Com muito tempo Ou pouco tempo? Pouco suficiente Pouco, né? Aff, Maria Uma semana Uma semana que valeu por um ano, né? Pô, não tem preço A Liberdade Uma semana preço é Deus me livre E E E E agora Vamos começar a gravar Uma música chamada Favela Você vai cantar um pedacinho Para nós Só um pedacinho Assim Eu acho justo Brasil Eu acho justo Então, a favela tem um instrumental Muito grande Então Vai ficar meio capenga aqui Mas dá, né? Boa, caberamba Boa, caberamba Agora é chique Visitar a favela Fazer turismo no alto do morro A corria na vista Antigamente Ninguém queria ela Tanta covardia E a voz desse povo Clamando socorro Me ajuda Socorro Agora é curto Passear nos becos E tá na moda Baile de favela Tem restaurante Bares, bancos E boutiques É top moto Virou passarela Panera Tem grafite Tem teatro E cinema Com segurança E muito conforto Teleférico Bolívio Alpinista E a turista Te apresento Morro O morro O som do gueto O espírito Virou balada Pacificada Gente de todo lugar Tem patricinha E playboy Isso é maneiro É desse jeito Que pode chegar No morro Gata bacana E beijando Com o cabelo Que todo mundo Fica admirar Ela é cria Da comunidade É a rainha Que tem esse lugar Favela É favela O mundo inteiro Tá ligado nela Favela É favela Aquele atleta também Sobe dela Favela E favela O cenário É tema de novela Favela E favela A bocetia se vendeu A ela Favela Favela E favela Obrigada Brasil Arrasou Eu já estava Rodando Girando Aqui Que energia É um clipe Valeu Dessa música Meu Já estou avisando A Regiane A você Que se vocês Não me convidarem Para me fazer Um make off Desse trem Eu vou ficar Bem brava Com os dois Você não está Convidada Você está intimada Amém Brasil Estarei Estarei Chegou aqui na Live Geraldo Santana Todo sábado é sagrado Toca pra caramba Galera aqui Quem mais? Vamos ver Silvio Rufino Silvio Rufino Também tem uma rádio Faz um projeto bem legal Aqui em São Paulo São Paulo não, né? Eu falo São Paulo Porque é grande São Paulo Mas é... Não vou falar Intanhanhém Eu não sei falar Os meninos de banho Já tive Intanhanhém Meu amigo Panta O Panta mora no Intanhanhém Meu parceiro de samba Lá da escola de samba Pérola Negra Isso aí Já vou marcar uma resenha Na baixada Com todo mundo Daquele jeito Já vou dormir Alô Panta Vou dormir na tua casa Lugar não falta pra ficar Brasil É só falar assim Tamo indo Que nós Meu Nós é maloteiro demais Eu sou O Cadizu Meu marido Ele é compositor também Canta E aí Tipo Tem hora que ele fala Mulher Tu não cansa não Ele Ele fala Meu Tu não para Meu Desde o começo do ano Se foi Uma ou duas Que a gente parou em casa Foi muito Mas eu Eu gosto disso Dar bagunça Conhecer pessoas Tem gente que passa Pela nossa vida E fica Tem gente que passa Pela nossa vida E ensina a gente A não ser igual a elas Não é mesmo? E quem vem pra Pra somar Que fique E quem não for Que nos ensine A ser uma pessoa melhor E vaza Né Brasil? A Rê tá querendo Até compor uma música Que vai ser Babadeira Falei pra ela Vou ver se eu entro Mais próprio Então é isso Brasil Tu Tu quer cantar Mais alguma música Quer deixar algum recado Eu vou fazer O seguinte Igual eu faço Com todos os meninos Um bate bola Bem legal Rapidinho Tu ainda Tu tem um sonho Ainda pra realizar Já realizou todos É Quase todos os sonhos É Eu tenho um sonho É realizar assim Qual? Ver o meu Brasil Mais justo Onde todas as pessoas Possam Ter o direito É De ter uma vida boa Sem essa carga tributária Amassando o trabalhador Sem esse Posso falar? Se não for na briga Não sei Ó Tem os vermelhinhos Sem os vermelhinhos É O Brasil é verde e amarelo E o meu sonho É que todo brasileiro Tenha o direito De ter uma vida boa Uma vida muito boa Esse é o meu sonho Ver o Brasil Um país próspero Um país grande Maior do que a gente Eu sou Brasil pra cá Brasil pra cá Eu sou apaixonada Pelo meu Brasil Eu também sou Já tive várias vezes A oportunidade de morar fora E não fui porque Eu amo meu país Um cantor Um cantor Zeca Pagodinho Um compositor Arlindo Cruz Olha quanto amor Quanto amor Aí tem amor Brasil Um ídolo Um ídolo Jesus Cristo Quem? Jesus Cristo Meu ídolo Meu tudo Deixa uma palavra Pra gente Uma palavra Uma frase Que você leva Pra vida É Deus Quem aponta A estrela Que tem que Não vale Não vale Aqui ó Meu Quanto Já tatuou Essa frase É mesmo Meu Depois dá uma pesquisada Pra você ver Mó galera Tatuou essa frase Já É Deus Quem aponta Eu não sabia disso Isso aí alegra a gente Muito Muito Brasil Eu vou pedir Ó Chegou Chegou mais gente Na live Chegou a Selma Fora o Heraldo Santana Que é meu parceiro E vai estar Segundo dia ao vivo Com a gente Nos estúdios da rádio Eu quero que a Regiane Carninhos Madureira Venha pra cá Pra gente fazer uma bagunça Como eu as gordice E eu queria pedir Pra você cantar de novo É Tá escrito Pra Pra mim Pro Jorge Florez Pra Regiane Que tá aí na live Compartilhando A Selma Fernandes Eu vou oferecer pra ela Porque ela tá passando Por um momento Um pouquinho Turbulente E essa música Eu, Thalita Eu vou oferecer pra ela Cantada por ti Eu sei que tu deve Tá cansado Já tá querendo me dar tchau Eu falo pra caramba Mas A saideira Tu canta ela Aí Tu deixa os seus redes sociais O telefone E Eu vou botar o teu clipe Pra galera assistir Pra gente encerrar a live Era pra mim Colocar mais alguns vídeos aqui Né Mas Deu um PT aqui Um PT Resolveu dar um PT Mas não atrapalhou Nossa live ainda O importante é que a gente fez É Eu tudo sei Uma música do Arlindo Que tu gosta Se você quiser também O bem Não Não Eu gosto Não Eu gosto de todas as músicas Do Arlindo O Arlindo O Arlindo Também É É o top do top É o Pelé do samba Eu gosto Eu gosto O sambista perfeito Do Arlindo também Mas não Não vou fazer tu cantar não Tu canta o que tu quiser agora Até uma sua Qualquer Eu vou fazer o seguinte Eu vou parar de pedir De encher o seu saco E tu vai cantar a música Que tu quer agora Vou cantar um samba Meio de Pedrinho da Flor E vou Oferecer pra galera Tudo é que tá aí Isso É um samba Todos os meus sambas São pra cima Todos os meus sambas Têm muito a ver com Deus Porque eu sou ligado 24 horas com Deus No 220 E Sem Deus Ninguém faz nada Sem Deus Ninguém vai lugar nenhum Nós fizemos esse samba Em paz com Deus Pedrinho da Flor Bada Brasil Carlinhos Maduleira Mó Quadrinha Mó Quadrinha De bem com a vida Em paz com Deus Já sou vencedor Por ser filho seu Sua luz pra mim Não tem preço Eu sei Tem mais que mereço Na vida de um sonhador Passei um pedaço Sobrevivi Alei, batalhei Pra chegar aqui Comi a poeira Do chão E as marcas Do meu coração São minhas Não esqueci Eu sou vencedor É fruto de um sonho Que ele abenço Eu vou caminhar Eu vou caminhar Com a proteção do divino Se tiver que chorar Se tiver que chorar Eu choro Ninguém leva a vida Sorrindo Às vezes o melhor Do sonho É quando nós Estamos dormindo Lararauera Que vem com a vida Em paz com Deus Paz com Deus Brasil Eu tenho que fazer uma Meu, tu tem que vir em São Paulo Eu quero fazer uma live com tu pessoalmente Pra gente desenrolar Eu quero ouvir muito o samba seu Coisa que tá nascendo Tem muita música Tem muita música Tem música pro pai Eu fiz uma música legal Pro pai, né E tá chegando o dia do que faz, né Tu já tá assistindo o vídeo Na casa do meu E Ixi, Brasil Será que o celular dele descarregou? Caiu Ó que mancada Ah, mas é isso, Brasil Bom, eu vou esperar mais um pouquinho Pra ver se ele volta Porque eu acho que deve ter caído Aqui o A live dele A live não O celular deve ter descarregado Mas ele volta Enquanto isso eu vou tentar pôr o vídeo E vocês verem Se tiver ruim o som Vocês me avisam que Eu tiro o vídeo E a gente volta, tá bom? Vamos lá, Brasil Vamos lá, Brasil Quem cultiva a semente do amor Segue em frente e não se ababora Se na vida encontra de sabor Vai saber esperar a sua hora Quem cultiva a semente do amor Segue em frente e não se ababora Se na vida encontra de sabor Vai saber esperar a sua hora A coisa mais difícil que tem É reunir os três atores de estar escrito Eu cheguei por último Quando começou a música Foi eles dois Eu estava em casa Música de três parceiros Só que esse rapaz aqui É É o terceiro parceiro da música E não aparece Onde social Estou lá no meio do mato Estou lá por lá São Gonçalo Moro na roça Isso aqui é um carinho madureiro Chega na sua cabeça Mete o pé e vai na fé Meu Deus que é a tua tristeza Ele tem Ôpa Mande essa tristeza embora Mande essa tristeza embora Mande essa tristeza embora Basta acreditar Basta acreditar Mande essa tristeza embora Basta acreditar Que um novo dia vai raiar Sua hora vai chegar Caraca, o making of Da novela Aí, maltratou agora Brasil Vocês estão me ouvindo bem? Será que a nossa voz está certa? Você está ouvindo bem, Carninho? Estou, estou sim Sumiu aqui do lado Tu está vendo aí O que eu estava assistindo Até Xande Falando que tu gosta de ficar lá Escondidinho Escondidinho na roça Tu mora mesmo? Mais afastado? Gosta de ficar quietinho lá no seu cantinho? Agora eu estou na casa Nessa época eu estava em São Gonçalo Agora eu estou aqui na casa do Rio Então eu estou mais para o Rio Daqui a pouco eu volto para a roça de novo Não, volta nada Tu vai vir para São Paulo fazer vários shows Eu não posso para nós Aguarde Silvio Rufino, Negro Júlio Cíntia, Cristina Tu ia cantar uma música e te derrubaram Mas tu voltou para cantar, não foi? Me derrubaram, mano Vamos fazer o Tá Escrito, então Essa galera aí Isso, a gente vai finalizar, Brasil Com o Tá Escrito Ele vai cantar Tá Escrito E no final eu vou botar o clipe da música Que tem uma mensagem muito bonita dele E vocês tratem de sair da live e ir lá se inscrever no canal dele Fortalecer nossos compositores Tem novidade chegando Tem roda de samba chegando Tem roda de samba Aguardem, que logo eu vou dar só um spoilerzinho Porque logo mais tem novidade Vou falar muito não Se não, quem sabe Deixa em off Quando tiver tudo no esquema a gente fala Tudo é por falar, a língua tá coçando Tá coçando Mas deixa estar Deixa estar a coisa sempre assim Quando tá escrito aí pra gente, Carlinhos Pra gente finalizar essa live maravilhosa Júlio Soberlini Carlinhos Andureira e Alexandre de Pilar Quem curte uma semente do amor Segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar de sabor Vai saber esperar a sua hora Quem curte uma semente do amor Segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar de sabor Vai saber esperar a sua hora Às vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Ninguém não pode dar luta E não pode correr Ninguém vai poder atrasar Quem nasceu pra vencer É dia de sol, mas o tempo pode fechar Chuva só vem quando tem que molhar O que der precisa aprender Se colhe o bem que plantar É teu cheiro, porta estrela Que tem que brilhar Pega essa cabeça Mete o pé e vai na fé Manda essa tristeza embora Manda acreditar que um novo dia vai raiar Pega essa cabeça Mete o pé e vai na fé Manda essa tristeza embora Tenta acreditar que um novo dia vai raiar Tu hora vai chegar Oh, Deus, que é a porta estrela que tem que brilhar É! Arrasou! Estou muito feliz Muito obrigada Gratidão imensa Se eu pudesse, eu ficava aqui batendo papo a noite inteira com você Falava o que pode E até os babados que não podem Mentira, brincadeira Os babados não podem Os babados não podem, né Brasil? Olha que legal Eu que sou muito grato por esse espaço que você está me dando essa oportunidade De mostrar um pouco do meu trabalho Um pouco do Carlinho Madureira, né? E eu que sou muito grato Feliz pra caramba participar Me chama outras vezes Estou aí à sua inteira disposição, tá legal? Muito obrigado Obrigado a todo mundo que entrou aí Um beijão pra todo mundo A próxima vai ser ao vivo e a cores, Brasil Ó, a gente fez um documentário que ainda não está no ar Mas vai Do Pedrinho da Flor, subimos o Morro do Andaraí Contamos a história dele Eu nem estava preparada pra tanto Foi emocionante Sensacional E aí, se tudo der certo Quem sabe a gente não faz o seu também Aí tu quer me emocionar mesmo, né? Você contar a minha história Contar, contar mesmo lá de trás Onde começou Você relembrar tudo Até naquele momento que tu foi embora pra Minas Tua mãe foi na televisão Quero saber tudo detalhadamente Desesperadamente e pessoalmente Que vai ser mais lindo ainda Porque a emoção Eu agradeço muito Eu agradeço muito Pela oportunidade de poder conversar contigo E me aguarde Porque eu estarei aí fazendo o make-off do clipe Da nova música Porque eu sou dessas, Brasil Se Deus quiser Muito obrigado A você, Thalita Gente Olha, imagina que legal A gente ouvindo Tá escrito Pela Pelo compositor, cara Que coisa melhor que isso Não tem Não tem Se tem Vocês não sabem o que é emoção O que é falar sobre música Deixa os seus agradecimentos, Carlinhos Pode falar o que você quiser Mandar beijo pra todo mundo Deixar telefone Deixar suas redes sociais Seus novos projetos Pode falar Solta a voz Então Queria pedir pra galera Dar uma força lá No meu canal do YouTube Carlinhos Madureira Oficial Carlinhos com K Carlinhos Madureira Oficial Se inscreverem lá Pra poder dar uma moral Pra essa música Preto 5 É Meu Instagram Carlinhos Madureira Underline Madureira Carlinhos Madureira Tu muda lá Seu Instagram Tu muda lá Pro final Oficial também Pra ficar mais fácil Pra galera te achar Porque eu fui lá E tem 3 Instagrams seus Aí tu bota Esse agora Novo Como oficial Porque aí facilita Da galera E se inscrever Entendeu? Tá legal Então galera Vá lá no meu YouTube Carlinhos Madureira Oficial Dá uma moral Lá na música Preto 5 Essa música É contra o preconceito Contra o racismo E vários tipos De preconceito Não é só Contra preto não Tem vários tipos De preconceito Que não deve rolar Que somos todos iguais Né? Sem essa Tá foda O negócio de preconceito Cada um pode ser O que sonhar O que quiser ser Deixa a galera Se inscreve Deixa o like Deixa o comentário Compartilha a música Ajuda a gente Não custa nada Ajuda a gente aí Obrigado Aparece aí Vem cá Regiânio Guerra Regiânio Tô no telefone 21 21 9 9 7 7 4 9 7 7 4 10 4 6 21 9 7 7 4 10 4 6 21 9 7 7 4 10 4 6 Regiane Guerra Vou colocar Vox Vamos fazer um Rando de estamba Boa aí Vixe Maria Aguenta aí Imagina Segura Nós Segura Nós Agora Muito obrigada Gratidão Nem tenho palavras Para agradecer Eu vou puxar Aqui O Gipe da música Nova dele Aí Quer dizer Né? O último lançamento Está vindo Muito mais coisas Por aí Espera aí Brasil Vou por aqui Obrigado Talita Gratidão 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 E a gente se vê A gente se vê A gente se vê Por aí Brasil Olha que lindo Gente Fiquem aí Com o clipe Top O nosso amigo O preconceito No mundo inteiro Mata mais Do que arma de fogo A discriminação Cala a vida E tira a liberdade Preto Preto sim Preto sim Tenho orgulho Dessa cor Tá faltando É amor Pra essa gente Ser feliz Preto sim A herança É divina Salve, salve A melanina Eu sou preto E sou raiz Não me venha Dizer Que sou eu O culpado Dessa Dor Que você Sem querer Vê nascer No seu Interior E não queira Me subestimar Sem saber Quem eu sou Não me faça Sorrir Pra você Entre os dentes Não é legal Ser tratado Assim Com tanto Preconceito E não queira Jogar Para mim Os teus Defeitos A intolerância Vem da incompetência De chegar É crime Discriminar O rei da bola É preso E zumbi E zumbi É preso E se Jesus For preto Quem é que tem Direito de atacar Nelson Mandela É preto É preto Luter É preto É preto Somos todos Pretos Então me diz Pra que Discriminar Pra que Discriminar É preto Não me venha Não me venha Dizer Que sou eu O culpado Dessa dor Que você Sem querer Vem nascer No seu interior E não queira Me subestimar Sem saber Sem saber Quem eu sou Não me faça Sorrir Pra você É isso aí Brasil Muito obrigada a todos Que assistiram Até agora a live Muito feliz em poder Conversar com Ex-compositor Viram bem mais Segunda-feira Tem live Com todo sábado É sagrado Se prepara Que eles vão estar No estúdio com a gente O negócio vai perder E vamos estar Comemorando o aniversário Do Geraldo também Que eu estou sabendo Que é no domingo A gente vai comemorar Na segunda Então a live vai ser linda Obrigada a todo mundo Que compartilhou Todo mundo que está aí Brasil Beijo Até a próxima E aguardem que vem Novidade Brasil Compartilha aí Manda o link Para os amigos Para a família inteira Para o WhatsApp Para os grupos Beijo Brasil